Fala galera, tranquilidade total, vou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez otamos, otamos com um pouquinho de The Mind of Eyes aqui, Afterbirth Plus, jogando aí essa modificação satânica, na minha opinião essa modificação, what? Na minha opinião essa modificação aqui é um pouco complexa, por um único e grande motivo, nossa tio, que lixo aquilo ali hein, se você sair uma moeda aqui eu continuo nessa mesma run, se não a gente vaza, vazamos véi, partiu próxima. Tem um problema bem grande aqui dentro desse jogo, que é o seguinte, você não tem salas douradas próximas do início, cara, é sinistro isso, você passa muito tempo dentro do andar, isso aí foi uma resolução do Edmundo, ele falou não, tava muito fácil e é nóis que voa, what? Que porra foi essa, velho? Esses caras? Hum, Stick Bombs? Hein? Pensa num item mais ou menos, cara, esses Stick Bombs, mas tudo bem galera, vamos nessa, vai, vamos ver até onde que a gente vai, vacilei cara, vacilei hard boys, joguei super mal e a copa é totalmente minha. Como que vamos? Stick Bombs é bem estúpido, tá? Realmente é um item que não vai te ajudar em nada, maluco, sério, sabe aqueles itens 100% inúteis? Aí ficamos saindo bomba para caralhos, legal, vou abrir, foda-se. Left range, pode ser uma boa? Pode ser uma boa galera, não sei se vai ser necessariamente viável, mas é isso aí. Morrei também, satãzinha. Speed, down! Legal, 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 bem legal, bem legal. Só pra você entender como funciona... What the fuck? O que que aconteceu? What? Pera aí, não consegui explicar como funciona Stick Bombs, mas tudo bem. Ponto 2, cheers up, vamos nessa galera, as coisas melhoram para baralhos aqui pro nosso lado agora, porque além do dano nós temos a possibilidade de... Nossa, cadê aquela minha chave, né? Muliband! Morra aí, diabo! Morra aí, diabo! É nóis, cara. Nós temos a possibilidade de garantir o pacto, né? E pacto com certeza é uma das coisas mais fundamentais aqui dentro desse jogo. Mercano. Companionship. Ok. Nossa, mano. Ainda bem que ele já matou. Vai, mosca! Uh, te amo. What? Ah, dropou mais... Legal, legal, legal. Dropou mais aranhas, beleza. Sai fora! Ui! Pô, pena que o Companionship acabou só nessa sala, né, velho? Mais suave, galera. Companionship, então, ele te dá ali... Três aranhas, três moscas ou algo do gênero. É, bacanudinho. Legalzinho. Suave. Ero! Nossa, mano. Olha esse andar, cara. Os andares também na modificação, elas ficaram bem difíceis, né? Na verdade, você acaba notando que os andares, eles estão bem maiores do que estavam anteriormente. O que é bem louco. Por exemplo, olha o tamanho desse cellar. Esse cellar tá do tamanho de catacumbas, né, cara? Só que nas catacumbas você passa tranquilo de todas as salas, porque você já tem upgrades, né, velho? Então, vocês sabem como funciona. Vamos nessa. Por que eu tô falando desse tipo de coisa agora, né? Porque, pô, eu joguei tão pouco, velho, dessas modificações lá da DLC. Wipin, parece que você tá mais rápido um pouquinho, cara. Halo. Nice, clã. Lugar de faca, facosa. Vamos nessa, galera. Faca, facosa, pra garantir... Garantir... Uma bela e longa run. Mentira. Isso aqui não garante nada. Até porque, de fato, eu sou patético. Eu peguei ali um familiar. Propositalmente, eu peguei esse familiar, tá? Ele vai me dar o knockback necessário pra eu me manter seguro, o que é bom. Ok, clã? Vamos nessa. Daqui a gente só aguarda, tá? Vai, 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 vai. Beleza. Ai, de boa. Pô, até agora não dropou. Não, não. Na verdade, eu dropou uma chave. Ah, não. Lâmbito pai, cara. Aquele gordo. Uma chave no primeiro andar Sucesso Bateria Bateria Maravilha Porque é o seguinte Eu consigo agora chegar em locais onde antes eu não chegava, né E o principal Eu posso me esconder atrás de pedras A ponto de que eu consiga Ou ficar voando em cima de buracos, né Me defender das inimigas, cara Então, bem de boa Eu acho que foi um excelente pick-up Meu Deus do céu, seu filho do aputa, mano Esse cara já me acertou quantas vezes só nesse andar Holy motherfucker Olha, definitivamente não existem chaves Em The Mind of Eyes aqui, Afterbirth Plus Impressionante, cara Não Beleza Vamos usar aqui Explosive Diarrho Aqui não tem passagem Talvez aqui tenha Good Ai Meu Deus do céu Que delícia, cara Aliás, eu vou até explodir esse cara aqui Close 2.5% Aumentou ali as minhas chances de me dar bem Que... Polifemos Nossa, clã Tudo isso pra isso Tá me tirando, né, jogo Holy motherfucker Boys, o que que foi isso? Ai, belíssimo item Belíssimo item Vamos que vamos Valeu, falou Sim, agora você tem meio Eu não sei se você já tinha notado isso Mas sim, você tem meio Ai Meio coração fantasma Nossa, cara É muita morrinhagem, né Hum, tive uma excelente ideia Pra gente colocar na modificação Meio coração fantasma Imagina só, cara Opa, dropou um mignete ali diferenciado Legal, legal Imagina isso, né, cara Chega o estagiário lá E de mundo, de mundo Tinha uma excelente ideia Cara, eu acho que isso aqui vai bombar Todo mundo vai curtir pra caramba Meio coração Nossa Que ideia sensacional Senhor estagiário Você foi promovido Beleza Opa A chave que tava faltando no andar passado Agora já não é mais problema Excelente, boys Filha da puta Me pegou de surpresa Motherfucker Ai, que ódio, velho Beleza Um coração Pra eu fazer a boa Essa não vai ser divertida Ainda mais se eu ficar encurralado aqui Vai ser mega divertida Nice Por que que não matou esse cara Pegar a bomba aqui Bom usar aqui É, vem um pouquinho tarde Mas é nóis, cara Agradeço O que? Que isso, gente? Gente Que 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 é isso? Ah, não Tirou É Claro, né É claro que eu vou comprar isso aqui, mano Tá doido Ok Eu tenho uma aura Bizarra ao meu redor, boys Áurea Ou aura Capa Uh Very nice Beleza Mas nada Ele foi pro limbo Não Não Os caras presos aqui Assim que eu gosto, cara Ver você se fodendo Se fodendo todinho Ver você se fodendo todinho Tá, vamos nessa Senão daqui a pouco Tem alguém falando Que eu sou xenofóbico Bom Um andar gigante Mas tudo bem Achei fácil Excelente item A galera deve tá louca, né Falando assim Eles maram O livro Pelo amor de Deus Deveria Eu realmente deveria Eu vou até utilizar agora Sucesso, boys Mano do céu Balls of Steel Sucesso total Pega Com certeza Pega Pegar esse coração Porque ele garante pactos Em outros andares, né Por enquanto Ele é 100% inútil Mas daqui a pouco Ah Se o cara entrar na aura Ele fica Ele fica Meu tenebrowser Tranquilo, galera Legal Filho de uma cavala Motherfucker Beitado Beite do beite do beite Galera Esse é o nome Deus amado O que que foi isso? Lembra do que que eu falei, né De ficar voando Onde os caras não chegam Olha lá Que incrível Suavão Nice Boys Caralho, hein, mano Esse Curse of Maze Eu tô vendo que vai ferrar Com a minha vida Magician Magician é bom, hein Pedrosa marcada Bom Se eu pegasse mais um familiar Ia ficar ainda melhor Valeu, Book of Belial Fui muito bom Enquanto durou, cara Ah, o Ismar Mais um Book of Belial Ah, mano Eu vou prestar Do sustain Boys Tem muito jeito Mas deram um buff No Griddle, né Qualquer necessidade disso Gente Mas 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 De faca De faca fica fácil demais Só preciso acertar o cara E não ser acertado Deixa pra lá, vai Vambora Sucesso Sucesso Clã Dunks Dips 2 Ok Meu grande objetivo aqui Seria tá matando o Rush, né Enfrentando lá o último boss, galera Vamos ver se eu vou conseguir Pô, galera que gosta aí dos vídeos de Ice Que não se esquece, tá Dá uma olhada lá no Nos nossos patrocinadores Novin E GearBest Os dois links aí na descrição Belezinha, velho Vamos entrar aqui rapidão Ró, tubarão Sensacional, velho Ah, demão Vou utilizar agora E depois eu volto e pego a carta Sem problema Ok What Caracas, mano Velho, o que me deixa irritado Nesses sandáris É o tamanho deles Mano What the fuck, velho Por que tão grande? Me explica Esse cara envolto Essa neblina Bizarra E sinistra Ele só morre Quando todos os inimigos Da sala morreram, tá Então não perde seu tempo Tentando matar o cara, não Beleza Tem grandes chances do meu boss Estar ali pro lado esquerdo Galera, vamos lá dar uma olhada Por enquanto Eu não vou passar ali pra baixo Não 26 moedas E ali tem uma loja Hum Mas que lixinho Mas que lixinho Não é mesmo Também só lembrando aí Pessoal pode dar um like E um favorito no vídeo Que pô Isaac Já mãe Deu muito Ai, vacilei Deveria ter utilizado Demon depois, né Capa Ups E buga não Fica nóis Ah Subi, né Ah, mano Foda-se Vai que tem Polifemus aqui Vamos dar uma olhada Não, não teve um Polifemus Então deixa pra lá Vamos nessa Tá nervoso, cara Inimigos muito demorados Não vale a pena nem passá-la Vamos usar a bomba Beio que sem saída Nem fodendo Que eu vou ficar ali Aí daqui a pouco Eu não tenho mais bomba, né Opa Chave chavosa Sempre fui fã, velho Caracas, hein, tio O que que tá rolando? Beleza Precisava nem a bomba, né O coração matou Todos os inimigos ali Tranquilo, boys Eu tô com sustento Muito bom Então, por enquanto Tá tranquilo Nossa Isso aqui foi patético Ai Deus amado, velho Vergonhoso Pergunta Ah, esses dias me perguntaram Se eu me... Na verdade foi em uma... Cadê o inimigo, velho? Meu, eu sou meio cego Aí os caras me lançam Esses inimigos minúsculos Perguntaram se eu me considero um... Caralho, mano Essa sala é hard, hein? Um bom jogador de Isaac Nem fodendo, tá? Um dia... Você para Leva dano Pra coçar o ouvido Esse é... Nível Willis Smart De qualificação profissional Mano Deixa eu me concentrar Que eu tô fazendo Cada cagada Que tá me dando câncer Tudo bem Então me perguntaram se... Se eu me considerava Um bom jogador Mano, antigamente Eu era bonzinho Hoje em dia... Credo Credo Hoje em dia me dá câncer Não, cara Olha isso Como que se desvia De um lixo desses, velho Beleza, boys Tem uma pedra marcada aqui Loki Vamo aí, Loki Stuff Legal Pelo amor Do meu saco Né, cara Olha isso Olha isso, boys Cara, depressivo Holy Motherfucker Não, peraí Tem como Você matar O... O Distortion Como que chama o último boss? Não sei o nome dele, velho Indo por cima Não sei, galera Sei lá Vamo tentar, vai Bom que a gente descobre Portalzinho satânico Não vou entrar ali, galera Vocês já viram que Essa questão de pacto aí Pra mim Dessa vez Foi... Not very good Então deixa quieto, tá? Não vou ficar me arriscando ali, não Caracas, mano Eu dei uma facada no cara Ele mudou de direção Será que é? Hum Hum Ah, não Cara, eu nunca torci tanto What? A velocidade do tiro desse cara, velho No... Smart Rock, please Please, please Please Não Jogo podre Nunca torci tanto Pro caminho Não sei ali pela esquerda Ai, cara Eu acho que é o meu Trinket, galera Que tá fazendo dar knockback Nas inimigas mesmo De faca Só acho, hein Posso estar enganado Eu não conheço o Trinket Se alguém souber o que esse Trinket faz Comenta aí, Manolo Pô, velho Para de empurrar Inimigo Inimigo em cima de mim Seu Motherfucker Cara problemático, velho Qual que é o seu problema? Vou continuar ele ali pra cima Isso Boa tomada de decisão O que? Ah, temos um Pacto E nele nós temos Absolutamente nada É disso que eu tô falando Aí, ó E ainda me veio o pior dos piores itens Vamos nessa, galera Parte o Rush Como disse, né O meu grande objetivo aqui agora Seria estar matando o último boss Não sei se vai rolar, né Ah Chocolate Milkerson Mongo Baby Meu Deus do céu, velho É cada item peba Que a gente pega, não é mesmo? Vai Chocolate Milk Sou obrigado a comprar agora Default Que também é bem whatever, né Nossa Eu e esse meu dano aqui, mano Enfrentando o Rush Sei não, hein Eu acho que vai ser só um pouquinho complexo Mas não dá nada Mas lembrando, né O Rush, ele se adapta ao seu dano, galera Então Tem que verificar isso aí, tá? A faca em si É um excelente item Pra você Utilizar contra o Rush Que ela não dá dano contínuo, né Então É, é bem legal Ui Ui Vamos aí, cara de bunda Eu não posso deixar só os meus bebês, né Hum Aí chegou a parte Que é realmente complicada Ele começa a liberar essas moscas E aí Eu não tenho dano suficiente Pra matar na facada só Aí fica só um pouquinho complexo Em game Ai, caralho Trolei Herou What? Ai, trolou, hein, véi Caracas, mano Esse tiro Holy Mas que diabos Mas que diabos Hoje não, amiguinhos Hoje não Sai fora, mano Me deixa em paz, velho Deus amado Quem tá matando aqui São minhas crias, né, velho Ainda bem Ainda bem que eu peguei isso aqui Cês sabem como funciona, né Cê fica parado Torcendo pra gente acertar Crap E foi o Familiar do cara Que me acertou Um pouco mais da metade da vida, galera É, talvez eu consiga Talvez eu não consiga Pô, tive um run bem Tive um run bem azarado Eu vou manter a distância aqui do cara Aqui nada me acerta Mas que saco, hein, meu trota Errou Eu que sou desviadão mesmo Eu que sou desviadão Capa Hum Ele tá spawnando inimigo, velho Aqui arrombado, né Esses daqui Por enquanto São a Minha maior preocupação Hoje não, amiguinhos Hoje não Beleza? Pô, sabe o que que tá me dando a impressão? Que os meus familiares Eles estão Eu tenho que limpar o ouvido, né, cara Que os meus familiares Eles estão com Mais dano do que eu, velho What? Mano, eu tenho que sair daqui, velho É Jesus Holy Motherfucker Vamos, seu gordo Agora ficou bom Sem speed Nossa Desveito Sei lá como Achei fácil Capa E como a gente voltar agora? Tranquilo Passar aqui rapidão É isso aí, né, galerinha Do mal Vamos nessa Vamos descer Dificilmente eu vou conseguir Fazer alguma coisa, tá? Que louco isso aqui, mano Ué Consegui What? Por que que eu não consegui entrar ali, velho? Alguém me explica o motivo Que nojo É, curti uma navalha The Void Vocês estão ligados que isso aqui é semi-impossível, né De eu conseguir finalizar Vocês sabem disso, né Vocês sabem que não tem chance nenhuma De eu me dar bem aqui, né Primeiro boss Ah, cara No Seno Void Tá sucesso No Seno Void Tá de boa Mostra, beleza Nossa Mãe do céu Que que foi isso, meu truta Que susto, mano Que porra foi essa? Caralho, mano Que que foi isso, velho Eu tomei um susto Aí joga Resident Evil 7 E não se assusta Aí joga Isaac E se assusta pra caralho É, mano Mas é o susto Que você não espera, né Isso que é o bizarro Aquele papo de novo No Seno Void Tá massa Delirium Obrigado, jogo Nem fodendo Nem fodendo Nem fodendo Manos Precisa Cara Assim, mesmo que eu não consigo um sustenho Mesmo que eu morro no meio do caminho É Foi o correto a se fazer Simples assim Não Ali eu não tinha chances Entendeu? Ali era morte na certa Aqui ainda tem o O prazer do risco, né Então 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 vamos nessa, clã Belíssimo Belíssima desviada, hein O Elismar Soa Retardado do caralho Retardado do caralho Ok Um coração a mais Agora é só não levar dano Que é sucesso Uh Interessante, não é mesmo? Por favor Jogo horrível Lixo O que? O que é isso, gente? Tinha um cara com uma coroa ali O que era aquilo? Alguém me explica, por favor Quem? Ah, tá Mãe de esse cara aqui Ai Easy peasy, limon squeezy, rotten baby Excelente, boys Rotten baby é bom, hein Ah, e o mongo baby tá dropando moscas? Ou como é que vai ser, será? Porque se ele dropa a mosca é sucesso Não sei, acho que ele tá dropando moscas Hum, eu tava chamando Delirium de Void Que burro É Relativamente fácil, boys Aí eu vou lá e levo 4 danos Perco todos os meus corações Tipo assim, né? Como que dizia eu dar uma parada dessa? Opa Opa Sin up Nice, clã Muito bom Muito bom de verdade Pegar nem sei porquê, mas é nóis Cara, que porra é essa, velho? Esses caras aqui de... Ó, ficou por último Nossa, que lixo Jera 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 Podia ter mais um boss, cara Só mais um pra ficar da hora Opa Ó o Jera funcionando agora Nossa Paralisia Será que eu vou ser preso por essas piadas com paralisia? Provável, hein? Morra aí, truta Opa The Cage Ih, agora deu ruim Porque The Cage é um bicho chato, hein? Mendira Mendira Tá Sim, mother Bichos down Era o que eu queria mesmo Explosivo Diamante Mano, mas não é possível, né, cara? Não tem uma pílula decente no jogo inteiro. Isso é incrível. Nossa, GG. Eu vou perder aqui agora. Olha lá. Esse cara é muito chato, velho. Range luck up. Ok, boys. Acho que eu fiz o que dava pra fazer pra gente melhorar a nossa possibilidade de vitória. Agora é só se dirigir até o boss. Tá, mas como que eu cheguei naquele boss? Sei lá, vamos passar por aqui mesmo. Por que que eu entrei aqui? Alguém me explica? Puta. Às vezes é porque eu sou retardado mental. Partiu, galera. Partiu o Delirium. 32 minutos de run. Holy moly. Holy moly. Isso pra não ter a certeza que a gente vai ganhar a capa. What? Não acerto o cara nunca? Look. Eu acertei ele ou não? Mano, eu não sei nem onde é que tá o cara. Não sei nem com quem eu tô lutando. Aí, ó. Toma esse dano. Ai, ai. Me encurralou, boys. Me encurralou, boys. Caralho, mano. Se move de maneira idiota. Beleza. O cara tá bem louco ali. Não. Isso. Ok. What? Tira os raids igual explosões. Vai, teletransporta agora, seu arrombado. Mano. Mano. Loki. Vem cá, afião. Caralho, mano. Esses tiros que se balançam de maneira idiota. Legal. Muito bom. Mas, segundo a galera, ficou pai. Esse boss. Entendi. Mas, que cu, hein, meu irmão. Ah, agora a casa caiu. Ui. Ui. Ih, desviadão. O que? Esse pulinho. Eu capenga. Sacoalho. Quase metade da vida. Ai, pouco mais da metade da vida agora, boys. Ai. Mano, o cara apareceu dentro de mim, velho. Você está morto. Não, Bix. O que? Mas, que filho de uma cavala, né, velho? Eu morro. Pisa. Certeza. Certeza que está dando bom, viu, galera? O cara está ficando só um pouquinho acelerado. Olha isso. Olha isso, cara. What the fuck, mano? Mano, impossível matar esse cara com faca. É só isso que eu tenho para falar. É impossível. Nossa. Nossa. Mas, bem que eu dei um dano bom nele ali agora, né? É, mas a run acabou para mim. Lamento, meus queridos. Não fui bom o suficiente. Nossa. Não fui bom o suficiente. Olha isso, mano. Ai. Malditos tiros. Tudo bem, galera. Ok, ok. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Era bem isso, né? Eu queria ter zerado, mas é nós que vamos, meus bruxos. Um grande abraço para geral, tá? Um like favorito. Me segue nas redes sociais e visite lá os nossos patrocinadores. Você pode me dar o seu dinheiro também lá no Após. Um grande abraço. Tchau. Tchau.